Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é Essa pessoa pensa em mim mesmo estando longe? Vamos ver se essa pessoa pensa em você mesmo estando longe? Canal Enigma do Oriente Faça a sua escolha, mentaliza, traz a energia dessa pessoa pra cá Vamos descobrir se ela pensa em você mesmo estando longe, tá? Bom gente, quero dizer pra vocês o seguinte, olha Pra você que quer fazer uma consulta particular O telefone, o whatsapp é 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho Especialidade, amarrações amorosas 2199-703-7548 Desculpa, fazemos unificação amorosa, tá bom? Aqui nós fazemos unificação E pra você que quer fazer uma consulta, quer participar da promoção Você não tem dinheiro pra pagar uma consulta completa Fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo whatsapp, tá gente? É, sem necessidade de entrar em fila, nada disso, tá bom? Preço simbólico Bom, se inscreva no canal, marque os seus amigos e vem pro canal Enigma do Oriente Os três motinhos estão feitos Faça a sua escolha, mentaliza e vamos ver se essa pessoa pensou em você Mesmo estando longe Vou botar os coraçãozinhos aqui também pra somar a nossa leitura, tá? Gratidão total pra quem tá inscrito no canal Gratidão pra quem tá compartilhando os vídeos Tem gente que faz isso E gratidão pelos seus comentários também, né gente? Tem gente que exagera nos comentários Bota coisa que não tem nada a ver, fala a vida Mas enfim, né? Nossa vida, quanto menos a gente fala, é melhor, tá pessoal? Ainda mais numa rede social Opção 3, a pedrinha branca Desculpa, opção 3, o baralhinho branco Opção 2, o baralhinho azul E opção 1, o baralhinho roxo Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar comprido Se você não conseguiu escolher, dá pausa no vídeo, tá? Afastei as duas opções Vamos na opção número 1, o baralhinho roxo Se essa pessoa pensa em você mesmo estando longe Recado do universo Este amor não é de verdade Abre os olhos Olha isso, gente Eita! Vamos ver, se amor não é de verdade, abre os olhos Canal Enigma do Oriente Será que essa pessoa pensa em você mesmo estando longe? Traz a energia dessa pessoa pra cá Olha, pra você que escolheu a opção número 1 Ali saiu que esse amor não é de verdade Falou pra você abrir os olhos Aqui saiu a carta da torre, gente Que fala o quê? De destruição, final de ciclo Essa pessoa aqui Pensou em você mesmo estando com outra? Sim, pensou Porém, pensou com certo arrependimento Essa pessoa tá arrependida Provavelmente de ter te largado De ter te deixado De ter afastado de você, tá? Não era o amor verdadeiro Como já falou ali E essa pessoa se encontra arrependida E falo mais Essa pessoa vai te procurar novamente, tá? Vai te procurar toda mansinha Toda cheia de carinho Se arrependeu Aonde está começando a ver que tem sentimentos por você Tá? Veja que ela pensa demais em você à noite Te deseja muito Era uma pessoa meio orgulhosa Não falava dos sentimentos dela Ela está com muito medo de te perder de vez, tá? Foi uma pessoa que provavelmente te traiu aqui Tem algum tipo de traição que essa pessoa fez por você E essa traição trouxe o bloqueio Por isso que não era uma relação realmente honesta Sendo que essa pessoa se encontra arrependida Ela apanhou Está com medo de te perder, tá? E vejo aqui que mesmo longe Ela agora pensa demais em você Parece que bateu com a porta na cara lá E agora pensa em voltar, tá bom? E vai voltar mais amorosa Vai voltar querendo uma nova oportunidade com você Vai vir Vai vir da forma que você sempre quis Vai vir na sua mão, tá? Para você decidir o que você vai fazer Que essa pessoa volta para a sua vida Eu te garanto que volta Vai voltar Vai voltar toda diferente da pessoa que você conheceu Por quê? Achou que ia se dar bem longe de você E se arrependeu bastante, tá bom, gente? Bom, mas a pergunta é essa Essa pessoa pensa em você mesmo longe Pensa sim, tá, gente? Pensa e você vai ter oportunidade de olhar ela nos olhos É, e fazer o que você achar melhor, tá? Canal Enigma do Oriente Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço Especialidade Unificação Amorosa Gente, você que quer uma consulta particular Com a sua energia Chamada de vídeo WhatsApp 30 minutos, tá? Um preço legal Para você que não pode pagar uma consulta completa Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico É exposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal e deixe o seu like Opção 2 A minha voz está falhando, pessoal Opção 2 Se essa pessoa pensa em você mesmo estando longe Recado do coraçãozinho Amigo pode tentar atrapalhar esse romance Ou seja, a pessoa pensa em você? Pensa Mas amigos de vocês podem tentar atrapalhar Podem estar dando o conselho errado para vocês aí Abre o olho, hein, gente? Exatamente, aqui confirma Amigos tentando influenciar vocês aí Ou já influenciaram, né, pessoal? É, também tem isso O canal Enigma do Oriente é o canal da verdade Canal de luz E estamos aí, ó Bom, para você que escolheu a opção número 2 O recadinho do universo foi o quê? Amigos podem tentar atrapalhar a vida de vocês Ou já atrapalharam Aqui eu falo para você Que essa pessoa pensa em você com muito carinho Com muito amor Com muita lealdade Com muita vontade de estar com você Porém Aqui houve um término Aqui vocês realmente terminaram o ciclo Alguma coisa aconteceu de uma hora para outra Onde trouxe brigas, confusões, discussões, tá? E realmente houve um rompimento Mas falo para você Essa pessoa pensa em conversar com você Ela está realmente querendo se reaproximar de você Mesmo longe ela pensa demais E pensa em te mandar uma mensagem Existe amor, tá? Essa pessoa gosta de você Porém Tem uma energia aqui Muito carregada Uma energia aqui que Pode ter havido traição Pode ter havido fofoca Pode ter havido várias coisas aqui Que levaram você a se separar Por quê? Vejo terceiras pessoas se envolvendo aqui E atrapalhando o relacionamento de vocês Porém Essa pessoa te ama E vai lutar por você E vai querer ganhar sua confiança E vai querer se reaproximar Tirar esse bloqueio da vida de vocês aí Aqui tem sentimento sim Pensa demais em você Mesmo estando longe Essa pessoa está com uma energia De querer provar para você alguma coisa Que ela não fez Cuidado com amigos, tá? Foram amigos que Provavelmente terminaram com a relação de vocês aqui Para quem escolheu a opção número 2 Lembrando a você Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarrações amorosas Unificações amorosas Tá bom? Promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Para você que não pode pagar Uma consulta particular, tá? Só chamar no WhatsApp Para você ter mais informações Opção 3, gente Baralhinho branco Se essa pessoa pensa em você Mesmo estando longe Se inscreva no canal E deixe o seu like Recado do universo A vida está te dando Um novo amor, gente Olha isso Um novo amor Pode ser essa pessoa De uma nova forma Vamos ver aqui Se essa pessoa pensa em você Mesmo estando longe Traz a energia dessa pessoa Para cá Canal Enigma do Oriente Deixa no comentário A sua cidade Seu estado Seu país Gente Essa pessoa pensa em você Demais A pessoa tem esperança Em um recomeço novamente contigo De uma renovação Essa pessoa É uma pessoa Que tem sentimentos por você Tem muita saudade Quer te mandar uma mensagem Nessa mensagem A pessoa quer Realmente resolver As questões Que levaram vocês A estar bloqueados Separados Longe um do outro, tá? Essa pessoa está com a energia De solucionar isso Por quê? Quer uma nova oportunidade Quer um novo ciclo Pensa demais em você À noite, gente Tem saudade Está fazendo algum tipo De oração Algum tipo de rezas Não consegue dormir direito Por quê? Quer um novo início Quer um início apaixonado Quer realmente morar com você Quer formar uma família com você Quer trazer uma estabilidade Um equilíbrio Para a relação entre vocês Tá bom? Longe de você O caminho dessa pessoa Está horrível Está horrível Essa pessoa está arrependida Por alguma coisa Que possa ter acontecido Quer se desculpar com você Essa pessoa É uma pessoa Um pouco orgulhosa Mas o orgulho dela Vai cair Ela vai te mandar uma mensagem Tá bom? E vejo aqui Que uma nova oportunidade Vocês vão ter de conversar Quem vai decidir O que vai acontecer É você Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Se inscreva no canal Sei que você gostou Dessa tiragem, né? Deixa no comentário O que você achou Um beijo O que você acha